Música Os nossos olhos estão fitos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Eu levanto os meus olhos para vós Que habitais nos altos céus Com os olhos dos escravos estão fitos Nas mãos do seu Senhor Os nossos olhos estão fitos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Com os olhos das escravos estão fitos Nas mãos de sua Senhora Assim os nossos olhos no Senhor Até de nós ter piedade Os nossos olhos estão fitos no Senhor Tende piedade Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Tende piedade, ó Senhor Tende piedade 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 Os nossos olhos estão feitos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Piedade Piedade